Música Boa tarde, tô chegando, são 3 horas e 41 minutos Magazine dessa quinta-feira já está ao vivo pra te fazer companhia, viu? E olha só, hoje aqui quinta-feira é dia de vida animal E a gente vai te mostrar uma novidade pros bichinhos aqui em Manaus É um parque que foi criado exclusivamente para os cães se divertirem com os donos Tem muita gente que tem cachorrinho e aí mora em apartamento Ou mora em algum lugar que seja muito apertado Evita de estar indo à rua por conta da falta de segurança aqui da nossa cidade E aí o bichinho não tem como se exercitar Pois agora você vai conhecer essa novidade Onde eles podem fazer a festa, correr bastante e brincar demais E na receita do dia tem uma pizza super diferente Uma pizza em clima de Natal Uma pizza guirlanda da Cantina Van Gogh Que vai estar participando aí do Bazar da Cris, né? De Natal, que acontece nos próximos dias 7, 8 e 9 de dezembro A pizza guirlanda é essa daí, ó Bem completa Por fora ela é a pizza recheada E aí por dentro você pode colocar vários adicionais Nesse caso tem batata frita, tem nuggets, tem cebola frita Pode ser também rabanada Enfim, o que você quiser Daqui a pouquinho a gente conta mais sobre essa receita E você vai ver também o resumo de como foi o poladão a bordo dessa quarta-feira O que aconteceu por lá Mas antes eu quero te convidar para ligar para mim 21, 23, 10, 20 Porque hoje tem presente para você Quem participar, quem ligar Já vai levar para casa Essa cesta aqui, olha Cheia de produtos papaguara Tem muitos biscoitos aqui Doces e salgados para você Fazer aí no lanchinho da tarde Maravilhoso Primeira pessoa que conseguir falar comigo 21, 23, 10, 20 Conseguiu a ligação? Já leva esse presente Cadê o pessoal que fica aí sempre tentando falar com a gente Ligando desde o início do programa Chegou a hora de levar presente sem fazer muito esforço Já tem alguém na linha? 21, 23, 10, 20 Liga para você participar aqui ao vivo E levar essa cesta Olha, está bem cheia Vamos ver Alô Alô Boa tarde Alô, boa tarde Com quem eu falo? Com a Inês Inês? Que bairro você mora, Inês? Viver melhor Viver melhor Então, olha, Inês Desde já eu quero agradecer A sua audiência A sua companhia A sua participação E pode preparar Cafezinho Suco Porque, olha Tem cesta de biscoito Papaguara Chegando aí na sua casa Tem salgado Tem doce Para vocês aproveitarem aí Fazerem no lanche da tarde No café da manhã A casa está cheia ou está vazia hoje? Está vazia Estou sozinha É Então, convido as amigas aí Do Viver Melhor As vizinhas Para irem tomar um cafezinho contigo Pode chamar a gente também Aqui da equipe do Magazine Que a gente vai, viu? Obrigada pela sua participação Você continua na linha Para saber como é que... Oi? Inês Vou chamar a gente Ah, obrigada Então, deixa o convite Olha Continua ligada aqui no programa Está só começando, viu? E aí, continua na linha também Para você saber Como é que você pode pegar aqui Essa super cesta Eu gostei tanto do que tem dentro, Inês Quanto da cestinha Eu sou a louca da embalagem Muito legal essa caixinha Obrigada pela sua participação Beijo para você E olha A gente falou aí Dos biscoitos papaguaras E tem mais delícia agora Tem a pizza guirlanda Essa é uma novidade para mim Aliás A cantina Van Gogh Está cheia de novidades E eu quero receber aqui Os meus convidados de hoje Que vão ensinar E falar um pouquinho mais Sobre a pizzaria Que vai estar no bazar É o João Chagas E o Arthur Viking Pode vir para cá, tudo bem? Seja bem-vindo Arthur João, tudo bom? João é quem vai preparar Nossa pizza, certo? Isso Então pode vir para cá João Arthur Bom A pizzaria Van Gogh Está participando pela primeira vez Do Bazar da Cris E essa edição especial de Natal Vocês já tinham essa pizza guirlanda Ou vocês desenvolveram Para participar do bazar? A gente já tinha Ela já faz parte do cardápio da cantina Então a gente utiliza ela aí Para as pessoas que normalmente Se reúnem em grande quantidade Por isso que ela vai Se espetir no centro Que é da escolha também do cliente E como a gente já está chegando No clima de Natal E vai ser no super Natal Então a gente vai estar levando também ela E é uma das pizzas pregues E novidade da cantina Olha gente, que legal O modo de preparo, João É similar ao das outras massas tradicionais? Ela é uma massa italiana Leva só fermento, sal e azeite Aham Tá certo Uma massa básica Tá Então a gente vai começar o modo de preparo Pode ir preparando aqui Precisa colocar alguma coisa Pode ficar à vontade Enquanto isso eu vou conversando aqui com o Arthur Sobre as novidades Que além da pizza guirlanda Que é a mais diferente Pelo menos eu nunca tinha visto Eu até perguntei Se é uma pizza ou é um chifre de tudo Porque vem de um tudo ali dentro, né? Tem esse outro formato aqui também Que é diferente do tradicional A estrela, a gente leva um padrão também A gente trouxe as duas Como a gente falou Tá no espírito de Natal, né? Aham A gente já trouxe tanto a estrela Pra simbolizar em cima E a guirlanda, né? Que são dois símbolos que a gente tem E a estrela aqui A cada ponta dela Ela vem um recheio Você pode optar por um recheio diferente Um recheio diferente Nessa aqui a gente botou um Apenas um recheio Então você pode optar por vários recheios Eita Vamos lá pra massa então Primeiro ingrediente Trigo É uma massa italiana Tem vários tipos de massa, né? De pizza Isso Vou ajudando ele aqui Vamos lá Usar o trigo Trigo tipo 1 Que a gente utiliza Fermento biológico 10 gramas aí O sal O sal E o azeite Caso você não tenha azeite Você pode usar o óleo também Óleo de girassol Óleo de cozinha Você pode estar utilizando Pra estar fazendo Entendi Esses são os ingredientes Da massa E aí ainda vai a água Ela vai em temperatura ambiente Vai fria Só misturar São poucos ingredientes Pra fazer a massa de uma pizza Bem simples E esse já faz em grande quantidade Pra você poder fazer Muita pizza na sua casa Inclusive essa pizza guirlanda Que já já a gente vai mostrar Como é que é essa parte Da montagem, né? Vamos dizer assim 275 gramas Acrescenta isso um pouquinho Um pouquinho é melhor? Isso É melhor Até ela ganhar consistência E aí vai dando ponto Da massa, né? A massa de pizza Ela tem que descansar Por quanto tempo, João? Salvo ela com 10 minutos Hoje descansa uma hora Ah, entendi Então misturou aqui Deu ponto Vai sovar Vou salvar E aí deixa descansar Por uma hora Uma hora Aí a gente nem vai sovar aqui Porque não vai dar tempo A gente vai pegar Que já tem pronta Pra já começar A montagem Aqui já tá no ponto Não precisaria colocar mais água Tá tranquilo já, né? Tá certo Então João vai pegar ali A massa descansada Cresce Fica bonita E ó A massa pronta Aqui Fica bonita E aí a gente vai ver Como é que é pra fazer Esse formato Dessa guirlanda E olha As novidades em massa Não param por aí Deixa eu pegar aqui Me ajuda aqui, Arthur Pra gente mostrar As outras duas Massas Vão ter disponíveis Lá no bazar? Vão Tá aqui Essa aqui é a rosa É a nossa massa de chiclete Elas são um foco De menta, né? Elas são um foco Na pizza doce Você tem essas opções De massa Pra você optar lá no dia E tem cheiro em chiclete? Tem, pode pegar Beijo Gente, tem mesmo Tanto o cheiro Quanto o gosto Nossa Só que aí Muita gente Não vê assim Ah, uma massa de chiclete Uma massa de menta Fica meio com medo De pedir Ah, deve ser enjoativa Mais o doce Só que a gente faz Num ponto essencial Pra não ficar enjoativo Já que ainda vai ter Uma cobertura de brigadeiro Chocolate Alguma coisa assim Banana nevada A criançada Deve ficar louca, né? Esses são os motivos Que elas vão estar lá No vaso É a pizza da Barbie E a pizza do Hulk E aí pode Lá vocês vão servir Fatias, pizzas inteiras Como é que vai ser? Fatias e pizzas inteiras De propósito A gente vai iniciar Com as fatias Mas caso a pessoa Queira ou levar Ou tô comendo No próprio local Ela vai poder optar Ah, vou com uma turma Lá pro Super Bazar E vamos pedir uma pizza Aí pode ser a inteira Vai ter fome com medo Que legal Ó, o João já tá aqui Trabalhando com a massa Já abriu, né? Já É muito tempo de prática Aí a gente vai agora Fazer a montagem Só 30 anos Essa pizza da Guirlanda Ela pode ser com qualquer Tipo de recheio? Sim Você pode optar Salgado Ou doce Doce também? Pode optar de acordo Com o que você tiver Com vontade de comer, né? Essa daqui a gente fez Ela com frango Catupiry Como recheio Hum, gosto Entendeu? Aí como a opção Do lado externo Tanto do molho No centro Quanto os ingredientes Que você leva no lateral É a opção do cliente Então aqui a gente Essa é a que normalmente Mais sai Que são com os petisco Também dá pra fazer Com calabresa Com cebola O que você tá precisando, João? Fala que eu vou pra você Ah, e o molho? Deixa eu ver se tá aqui na geladeira Se não tiver Vou pedir pra alguém ali atrás Pegar o molho Não tá aqui Não tá Será que trouxeram? Ficou ali o molho? Tá aí, produção O molho da pizza? Vamos fazer sem molho hoje Colocar só azeite Serve? Funciona? A gente pode testar? Ah, vamos colocar só o recheio Então Em casa você coloca o molho direitinho Aqui a gente acabou A gente acabaram esquecendo de trazer Mas não tem problema A gente faz aqui dessa forma Pra mostrar pra vocês Primeiro Vai passar o molho Ali no fundo A mussarela E aí capricha no recheio, né? A mussarela Ela leva no formato Pra ficar no formato da pizza A gente vai fazer um arco Normalmente a gente abre Nas pizzas tradicionais A gente abre Ela por completa Ela distribui E amassa Só que aqui a gente vai fazer Só nas bordas Isso, faz o formato Pro centro ficar vago Que nem pra a gente preencher ali depois Você faz o arco aí Leva em torno de 370 gramas E de onde vocês tiraram a ideia Dessa pizza? Elas são pizzas Já que o brasileiro Inventa tudo Inventa tudo A gente sempre busca inovar Pra gente estar Diferenciando no mercado Então, ela já é bem utilizada em São Paulo É mesmo? Já foram as ideias Que a gente trouxe em São Paulo Essa de estrela Já tinha visto Girassol Agora, aguilanda E o frango Aí vem o frango em cima A gente vai repetir a mesma Que a gente produziu ali Franguinho temperado, né? Aí o tempero especial É da casa É da casa? Se você quiser esperar Inclusive, se você já ficar com vontade De comer hoje Não precisa esperar o bazar da Cris, não Pode ir lá na cantina Van Gogh Já já o Arthur vai passar o endereço Qual é o endereço, Arthur? Ele se localiza lá no Dom Pedro Próximo à Polícia Federal Hoje a gente atua com delivery Somente delivery Ah, delivery Isso, melhor ainda Então você recebe na sua casa Tudo pronto Tudo bonitinho Mas quem quiser conhecer a equipe Que trabalha na Van Gogh A gente vai estar lá no bazar É 789, né? Tá aqui já, Jô O catupiry 789 Onde vai ser essa edição do bazar da Cris? Vai ser lá na Arena da Amazônia Então, olha Bem centralizado Bem localizado Vai ter estacionamento Já aproveita pra fazer as compras de Natal Isso Vai ter muita coisa Aí você vai estar cansado com fome Já dá uma paradinha lá também pra comer Que vai ter muita opção bacana Inclusive aqui Da cantina Van Gogh Então Aqui você pode pintar A gente tá utilizando o catupiry Você pode botar requeijão Não, pode botar chedra Tem gente que é de cupida Você escolhe o queijo Que você quer botar como recheio Como creme Olha só assim Ela já fica muito bonita Agora vem um toque especial A gente vai fazer os cortes Corta uma cruz Ah, vai cortando ali Como se estivesse cortando As fatias mesmo Da pizza, né? Vai fatiando o centro Ui, que pedaço Que legal Fez Aí começa a montagem Aí vai soltando Isso E fechando A gente vai fazer a trança dela Olha só Tudo pra oferecer Uma pizza diferente Pra você Tem mais uma opção, né? Porque normalmente Como a gente falou Os loucos da cantina É mais que pizza É uma obra de arte, né? Ah, eu adoro, hein? Então foi baseado no nome Então a gente traz novidades Justo pra sair do mesmo Pra você procurar uma coisa nova Até pra dar de presente É Tem opções de pizza Se quiserem mandar uma pizza de presente Só pra casa Não aceita, tá gente? Adoro presente de comida Tem as opções que a gente faz Com as massas doces Que é pra pedido de namoro Casamento A gente faz em formato de coração Olha aí, rapazes Que querem fazer Que tá querendo Pedido de namoro E de casamento Se a namorada gosta de comer Ela vai gostar Conquistou a barriga É o estômago, né? Em primeiro lugar Já consegue aí Um sim Olha só como ela vai ficando bonita O tempo de assar de forno É diferente? É, diferente Já vai depender do forno Se você tiver um forno Que esteja o infravermelho em cima Que é o que a gente trabalha Ele assa mais rápido Ele consegue assar Tanto em cima quanto embaixo Ele faz uma média de 350 graus Pra assar Num forno com grill Ele assa em torno de 4 a 5 minutos Então vai depender da fortuna do forno No forno de casa tradicional 4 a 5 minutos? É, no forno com grill Gente, precisa de um forno desse Passa rápido Porque é também da massa Ela é feita pra assar mais rápido, né? É isso, essa aderência Olha só, finalizando aqui a obra de arte da pizzaria Van Gogh Faltam só as bolinhas de Natal na nossa guirlanda Que no caso vai ser substituído pelo tomate E aí eu vou passar os ingredientes pra você saber o que você utiliza nessa pizza aqui Que tá sendo preparada pra vocês hoje Pra massa, você precisa de 500 gramas de farinha de trigo Uma pitadinha de sal 10 gramas de fermento biológico Que é aquele fermento específico pra pão, pra massa de pizza 10 ml de azeite E 275 ml de água em temperatura ambiente Pro recheio pode ser do que você quiser Mas aqui eles trouxeram a opção de 350 gramas de frango desfiado 370 gramas de queijo mussarela Requeijão a gosto Orégano a gosto Tomate e molho de tomate E aí para o interior da guirlanda Se você quiser fazer ela preenchida Como está aí na apresentação Você pode colocar Nanguetes anéis de cebola Batata frita Você falou também a opção de rabanada, né? Já que é Natal Rabanada que a gente vai estar oferecendo no Natal Até quem quiser já encomendar Tem o nosso contato Você pode até o dia 23 É, pro Natal Fazer a guirlanda com a rabanada no centro Pra estar enviando pra vocês Gostei E olha como ela fica linda assim Nada dentro também, né? Porque aí fica o formatinho da guirlanda certinho Adorei Obrigada, viu, João? Obrigada, Arthur Mas antes eu vou provar Que eu não vou deixar passar Agora, gente, é pra... Pode, pode colocar Acho que tá aquecido aqui É pra chamar os amigos, hein? Pra comer Porque é muita coisa Além da pizza, ainda tem aqui Os complementos E criança vai... Nossa, você vai ficar louca com isso aqui Tá feliz, Jorge Agora tá lá da tua aluna Pronto A batata eu já comi antes No programa ele começar Não tá provando Fria mesmo Porque a gente gosta de comer Tá nem aí Se tá quente, se tá frio Pela quentinha vai ficar mais gostosa Aqui tá frio um pouquinho Hum... Amor é o sabor Achei linda Gosto de ideias diferentes É Hum... Muito boa Depois eu quero ir lá Pedir essa de chiclete Pode pedir Obrigada, viu, João? Obrigado Prazer em recebê-los Muito obrigada Sucesso pra vocês Lembrando que a pizzaria Van Gogh Aliás, a cantina Van Gogh Vai estar participando do bazar de Natal Que acontece nos dias 7, 8 e 9 Lá na Arena da Amazônia Uma das opções aí De gastronomia, de culinária Pra vocês experimentarem Podem ficar à vontade aqui na nossa cozinha Porque agora eu quero continuar falando com você de casa Gente, final de ano tá chegando E você com certeza tá programando aí as suas férias Mas e a sua saúde, hein? Tá em dia? A gente não pode tirar férias da nossa saúde Por isso, eu tô recebendo aqui hoje a Suzy Tudo bem, Suzy? Seja bem-vinda Obrigada Que vai deixar um recado Para as mulheres, né? Pra não deixar Não entrar de férias na questão da saúde Inclusive, aproveitar esse momento Que às vezes vai estar longe do trabalho Ou de outros afazeres Pra poder fazer aqueles exames Aquelas consultas Que durante o ano na Correia A gente não consegue, né Suzy? É verdade Boa tarde, Ludi Boa tarde a todos Realmente, nesse fim de ano A gente começa a pensar em férias Em relaxar Em descansar com a família Mas a saúde, com certeza Em primeiro lugar É um fator muito importante Para as outras coisas acontecerem, né? Então o nosso recado realmente É pra dar prosmagem e fama E pras mulheres, principalmente Que é o nosso espaço exclusivo Para as mulheres Se cuidarem E fazerem esse check-up E o quanto antes Para curtir o final de ano Tem várias especialidades lá Num único lugar Onde você pode fazer a sua consulta Já sai da consulta Já faz o exame Tudo sem perder tempo Pra você aproveitar, né? Melhor aí as suas férias Cuidando da sua saúde E com profissionais Especializados, capacitados E um espaço super confortável Com estacionamento Seguro Eu vou lá pelo menos Uma vez por mês, né? Fazer as minhas ultrassontas É verdade Para as mulheres De todas as idades De todas as fases da vida Nós temos pacotes especiais O tempo do pacote É mais rápido Porque você faz várias coisas juntos Então o ambiente todo Te proporciona fazer isso Os exames todos Já passaram a consulta Então é, digamos Um dia que você tira aí Para realmente se cuidar Isso é importante E é importante O que você falou Que não é só para grávidas A pró de imagem e fama A gente fala bastante Do pacote Mami e Baby E tudo Mas lá na pró de imagem e fama É para as mulheres Então é, ginecologia O que mais? Mastologia Mastologia A parte da obstetrícia Temos especialistas Inclusive na questão da menopausa Quem está entrando na menopausa Como fazer o exame Os sintomas que tem Como se passar essa fase Muito importante Da vida da mulher Que todas nós vamos chegar nisso Então todas as fases da mulher Aquela primeira consulta No ginecologista Que a mãe quer levar com a filha Nós temos também Essas condições especiais Então as mulheres Que estão assistindo Não deem mais desculpa Principalmente agora Ai, não tenho tempo Você vai estar de férias Vai estar todo mundo de férias O trânsito vai estar tranquilo Então aproveita Essa oportunidade Para você se cuidar Procurando aí A pró de imagem e fama Tem vários pacotes lá Que podem se adequar A sua necessidade Para você fazer o seu check-up E que cabem no seu bolso Então não perde tempo Já aproveita Sabendo aí Os valores Ou agendando os horários Pelo WhatsApp Mais prático ainda Mais prático Mais rápido A gente tem uma equipe Todos os dias de 7 da manhã Às 19 no WhatsApp O nosso número é 98249 0077 Agora mesmo Diz que ouviu no magazine Pergunta sobre os pacotes A gente está à disposição de todos Muito bem Não perca tempo Lá na Pró de imagem e fama Que fica no Crystal Tower Do lado do Manauara Shopping Bem fácil de achar Bem fácil de localizar Você encontra tudo Em um só lugar Com qualidade E conforto Que você merece Obrigada Suzy Um beijo para todas as meninas Lá da Pró de imagem Um beijo também para vocês Até mais Tchau, tchau E olha No próximo bloco Hoje é quinta-feira Tem vida animal E a gente vai mostrar Uma novidade aqui em Manaus Viu? É um parque criado Exclusivamente Para os cães se divertirem Junto, claro Com os seus donos Não sai daqui A gente volta já Tchau Tchau Tchau